Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Alicia, estou de 30 anos e vou te ensinar o inglês básico. Nesta aula vamos aprender sobre o condicional zero. Espero que vocês gostem. Então a gente vai estar vendo hoje sobre condicional zero. É o primeiro condicional que tem e nas outras aulas a gente vai ver o restante. O que é o condicional? O condicional é o se, porém no inglês. No inglês a gente se fala if, igual está aqui. E a gente vai formar a frase da seguinte maneira. A gente vai colocar o if, depois uma frase com simple present e outra frase com simple present. A gente tem as ocasiões que a gente vai usar essas frases. A gente vai usar para expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais. Por exemplo aqui ó. If you don't eat for a long time, you become hungry. Se você não comer por um longo tempo, você fica com fome. Isso aí a gente sabe que acontece porque é uma lei natural da nossa natureza. Se a gente não comer a gente fica com fome. Fishes die if they stay out of water. Peixes morrem se eles ficarem fora da água. Isso aí a gente também sabe porque é uma lei natural, é da natureza. Aqui ó. O if, ele está presente aqui. I don't eat, you don't eat for a long time. A primeira frase é simple present. You come hungry, simple present. Tem um detalhe que eu queria que vocês observassem. É que essa primeira frase, aliás a frase com if, é a frase condicional. Porque está impondo uma condição. Se você não comer, se você não comer, se você comer, você não vai ficar com fome. Se você não comer, você fica com fome. E a segunda frase, que é a frase sem if, ela é a consequência. Tá bom? Aqui ó. O fishes dies, é a frase do simple present. O if está aqui. They stay out of water, simple present também. Não precisa necessariamente o if vir em primeiro lugar. Igual aqui ó. Você pode usar a segunda frase e depois a frase com if. Tá bom? A gente também vai usar para dar uma ordem ou instrução. Please call me if you have any problems. Por favor, me ligue se você tiver algum problema. Você está dando uma instrução para alguém. Vamos supor que eu sou uma funcionária e o meu chefe me disse para eu ligar para ele caso eu tivesse algum problema. Ele me deu uma ordem. Ele me deu uma instrução. Então, a gente também vai usar para ocasiões em que sempre é verdade. Ou seja, dada aquela condição tem um determinado resultado. Por exemplo aqui ó. If you press the button, the machine starts. Se você apertar o botão, a máquina começa a funcionar. Então, o que isso quer dizer? Se eu apertar o botão, é a condição. Eu apertei o botão. Se eu apertar o botão, eu vou ter um resultado que é a máquina vai funcionar. Então, é isso que quer dizer essa parte aqui. Ok? Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sino das notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Também, se for possível, segue o meu Instagram do canal que está aparecendo aqui na tela. Lá no Instagram do canal eu posto algumas prévias dos vídeos e também converso com vocês. Ok? Também vou estar deixando aí na descrição o link do blog, onde vou estar deixando essa matéria sobre o condicional zero. Nas próximas aulas a gente também vai estar vendo o condicional 1, 2 e 3. Tá bom? Para estar fechando esse assunto sobre condicionais. No mais, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.